Estamos de volta com o programa Santiago Entrevista, no nosso segundo bloco, recebendo hoje o prefeito Márcio Reinaldi. A gente fez um intervalo começando aí a falar da área de saúde. Márcio, é uma área que preocupa muito. Eu queria começar pela questão que você começou a falar da UPA. É um caso muito sério, a prefeitura realmente entrando com a contrapartida, mas, como a gente conversou aqui em off, as pessoas, no seu dia a dia, que não tem como ter um tratamento adequado, precisam realmente desse serviço. E é uma situação crítica, o dinheiro não vem e a prefeitura tem que assumir. Olha, é um caso muito bom. O que é a UPA? A UPA é a Unidade de Pronto Atendimento. Quer dizer, é um modelo concebido pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. que, em um certo momento, liberou para alguns municípios considerados polos, cidades polos, recursos para construir uma UPA. Então, aqui em Sérgio Lagoa, foi liberado 3 milhões. O Maroca gastou esses 3 milhões, parou aí. Quando eu assumi a prefeitura, eu olhei e falei, olha, tem que acabar essa UPA, não pode ficar desse jeito. Tive que arrumar dinheiro da prefeitura, os 500 a 800 mil, quase um milhão, para terminar tudo. Então, terminamos e inauguramos. Qual é a filosofia de funcionamento da UPA? É tripartite. Ou seja, o Estado entra com X, a União com Y, e o município com 50%. Então, 50% é do município, 30% é da União, e 20% é do Estado. O que é que aconteceu aqui? Nós começamos a funcionar no mês de março desse ano. O governo federal nos empurrou com a barriga durante nove, oito meses, para liberar o certificado de pronto funcionamento. Sendo que, na inauguração dessa UPA, estava presente o senhor doutor Elvésio, que era o secretário nacional dessa área. Inclusive, fez um belo discurso, elogiou muito, que era uma das UPAs mais modernas do Brasil. Então, não justifica que o Ministério desconhecesse o seu funcionamento e não quisesse aprovar. Mas, assim como fizeram em Sete Lagoas, fizeram com vários municípios do Brasil para retardar a participação da União. E dizer, não, o dia que nós liberarmos, nós reconhecemos todo o período anterior. Só que eu, que já fui do Ministério da Saúde, tenho relações internas naquele órgão, e fiquei sabendo, lá pelo mês de junho, julho, que o Ministério da Saúde estava numa grave crise, que essa crise ia estourar depois de setembro. Porque eram oito bilhões de furo que tiraram do fundo de assistência à rede hospitalar, seja para municípios, seja para estados, seja para prestadores de serviços, como as Santas Casas do Brasil, eles tiraram oito bilhões de reais para comprar equipamentos para aquele negócio do SAMU, atendimento de emergência para a Copa do Mundo. O que é que isso significa? Que o governo ia ter que tirar aquele dinheiro mesmo, naquele momento, mas abrir um crédito adicional, depois arrumar fonte de recursos e cobrir isso, porque senão as entidades ia ficar sem receber. Eu apostei que a presidenta Dilma fosse fazer isso. Ele ainda disse para o cidadão que me deu o recado. Falei, olha, isso aí é inconcebível. Em 92, eu fui presidente do Fundo Nacional Nacional de Saúde, cargo com quem eu conversava naquela momento, e falei, naquela época, eu tomei providência, abri um crédito especial e busquei o dinheiro emprestado lá no FAT, no Fundo de Apoio ao Trabalhador, que na época eram mais ou menos cinco trilhões de cruzeiro. E paguei toda a rede hospitalar do Brasil, no final do governo Collor, antes de ele ser cassado. Então, eu falei, a Dilma vai fazer um esforço similar àquele que, na época, o Collor determinou que se fizesse. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Ela tinha ultrapassado os limites de gasto, estava acima do limite, discutiu com o Congresso até dezembro, novembro, então, com receio de qualquer coisa, ela cortou todo o apoio, todo o financiamento, todas as facilidades para qualquer ente de governo federal, estadual e municipal. Então, nós ficamos com a brocha na mão. Agora, o que é que eu faço? Eu fecho a UPA, que gasta um milhão e seiscentos mil por mês? Eu fecho a UPA, ou eu toco a UPA para frente? Desses um milhão e seiscentos, um milhão e setecentos, vamos dizer, oitocentos mil era do município, quinhentos mil ou seiscentos era da União, duzentos ou trezentos mil era do Estado. Não veio dinheiro do Estado, não veio dinheiro da União e o município está tendo que bancar e assumir tudo. Essa é a verdade. E é um dinheiro perdido que não veio? Não, não veio, não veio esse ano. Eu vou cobrar e vou mandar, eu vou mandar lançar esse crédito do município dentro do balanço do município. e vou cobrar nem que seja judicialmente. Nem que seja judicialmente eu vou mandar cobrar isso. Mas veja, veja o problema criado. Eu estou devendo medicamento, estou devendo prestadores de serviço, estou devendo o próprio funcionalismo público, que eu tive que atrasar determinadas coisas, por quê? Eu tive que socorrer o projeto lá do Rio das Velhas. Tive que assumir essa UPA com esse problema, essa madela toda. E quando alguém, um vereador do PT, vem me perguntar assim, ah, por que você está atrasando o salário dos coitadinhos funcionários? Eu falei, porque a sua presidenta da República não me paga. Ela está me dando o cano. E isso eu vou colocar no jornal e vou falar na televisão em qualquer lugar do Brasil. Ela deu o cano. E não é só em mim não, está dando o cano em todo mundo. Todo prefeito está tomando esse cano. Belo Horizonte, São Paulo, Rio, o Dente Morae, todo mundo está tomando cano. Inclusive as Santas Casas, de Belo Horizonte, e vai por aí afora. Então, nós vamos ter muito problema nessa área. Veja Brasília. É só abrir a televisão e ver o que está acontecendo em Brasília, onde o governador é do PT, pô. E o governador do PT não pagou 10 terceiro, não pagou o mês de dezembro, não pagou isso, não pagou aquilo, não pagou lixo, não pagou os terceirizados da rede de saúde, não pagou os terceirizados da área de educação, e está todo mundo em greve. E a cidade está praticamente um caos e uma guerra total. Então, veja como o negócio é gravoso. Agora, ele lá fica calado. O Agnello, que já foi deputado, meu colega, gente boa, ele fica galado, coitado, porque ele é do PT, ele vai precisar de um emprego depois do governo da Dilma, então ele não pode falar o que eu estou falando aqui. Com certeza, mas vamos falar de uma coisa boa, Márcio. 2012, 34 ESF e 800 de saúde, sendo 21 ESF e 13 EACS. 57% de cobertura na atenção primária. Agora, em 2013, 39 ESF, todos com os profissionais médicos e 800 de saúde. 2014, já pulou para 46 ESF, todos com médicos, 800 de saúde, 79,5% de cobertura na atenção primária. Uma grande conquista do seu governo. Olha, eu acho que isso aí é um dos grandes pontos da vitória na saúde pública e acho que tem que ser nisso se chegarmos ao 100%. Porque os ESF são muito importantes também nessa questão. Não, a estratégia de saúde da família é o mais importante. Eu acho que hoje, hoje, Sete Lagoas não ouve mais aquela conversa quando eu cheguei. Está faltando médico aqui, não tem médico para me atender, está faltando isso, está faltando uma atenção primária para nós. Eu não ouço isso mais. Isso é gratificante. A chegada dos cubanos, 27 médicos cubanos, que aí já é louro da presidenta Dilma. está certo? E eles estão dando certo na população. Eu tenho que louvar a presidenta Dilma porque esse é um programa que ela enfrentou sozinho. Eu fui um dos prefeitos aliado do governo Aécio Neves, Anastasia, que assumiu esse programa. E na época eu me lembro que falaram para mim assim, não, você não devia aderir a esse programa não, porque em Minas Gerais nós estamos contra. Eu falei, vocês podem ficar contra, eu sou a favor. convicção própria. Convicção própria. E eu não vou, eu não vou liberar um atendimento desse quando os Sete Lagoas precisam. Eu chegava aqui e pedia o médico, você vai trabalhar lá na Cidade de Deus. Ah não, lá eu não vou não porque lá é muito violento, lá tem esse problema, tem aquele, tem aquele outro. Quer dizer, os médicos cubanos estão todos lá em todos os lugares da cidade, felizes da vida, o povo feliz com eles, sendo atendido e ele dando um show de bola. Então eu tiro o chapéu para essa turma, acho que está sendo de uma valia extraordinária, todo o médico que a gente pode utilizar aqui de Sete Lagoas, da região, nós estamos utilizando. E estamos aumentando essa cobertura da saúde da família, porque realmente é o grande ponto de interligação dos nossos problemas aí com o povão. E acho que é isso que vai fazer a diferença futura. Isso é que vai dar dignidade, vai melhorar os costumes, a higiene, a educação sanitária. É isso que vai fazer com que o cidadão seja melhor, os seus filhos muito mais preparados para o futuro. É isso que a educação é que vai ser o ponto decisivo. e por falar na educação, nós estamos reformando todas as escolas da cidade, que tinha 10, 15, 20 anos que não se fazia. Nós estamos reformando, nós estamos construindo mais escolas, tem uma escola lá na Pé da Cidade de Deus que está sendo construída entre Santa Felicidade e Cidade de Deus. Tem um pró-infância também lá na Cidade de Deus que está quase pronto. tem mais cinco pró-infância aqui em Certo Lagoas que já estão aprovados. Então, eu acho que nós vamos ter muita novidade positiva. Já determinei a Secretária de Educação para construir uma ou duas escolas, sobretudo lá na Dona Sílvia e lá no Barreiro. e lá no Barreiro. Mesmo que o Estado demore dois anos, três anos, que tem dinheiro federal aí, quando o Estado para construir escola, mas o negócio é tão burocratizado que pode demorar muito tempo. Então, se for o caso, nós vamos pegar dinheiro do setor de educação e vamos construir. E a Faculdade de Medicina? A Faculdade de Medicina já está no ponto final aí do edital de licitação. Já abriram há uns dez dias atrás um edital para que todos os interessados se manifestem sobre as regras do edital. Então, creio que já devem estar publicando o edital final. Alguma de Sete Lagos tem chance de participar? Olha, eu espero. As exigências são muito grandes. mas eu espero que a Faculdade de Monsenhor Messias junto com a Faculdade de Ciências Médicas do Belo Horizonte consigam de uma maneira harmônica ganhar essa licitação. É o que mais interessa na minha visão para o processo. Mas eu sei que tem grandes grupos médicos do Brasil ou do exterior querendo abarcar um grande número de faculdades. E licitação é alguma coisa que você só conhece depois de aberto. E para falar em licitação eu quero dizer um fato notável que está acontecendo hoje aqui em Sete Lagos. Nós hoje abrimos a licitação para o transporte coletivo. Tem 20 anos que esse negócio aqui está enrolado. Tem 20 anos que se abre de tais e vem recursos daqui e dali de interessados e anula em Sete Lagos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto